Olá pessoal, esta é mais uma vídeo-aula da IS-2. Quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal, é só clicar na opção. No final do vídeo, se gostou, dá um joinha, compartilha. Bom, hoje eu vou mostrar a rotina de atualização de preços do software IS-2 Automotive. Vamos lá então. Bom, então é muito comum, na rotina de uma empresa, precisar fazer uma atualização nos preços. E como a gente tem, além do preço de venda, a gente tem dois outros valores ali referentes ao preço. Que é o valor de venda à vista e o valor de venda mínimo. O à vista seria quando a condição de pagamento for à vista, ele vai usar aquele valor. E o de venda mínimo seria um valor que a empresa define como um valor de venda mínimo a ser vendido. Abaixo daquele valor vai solicitar uma senha do administrador. Então, eu tenho aqui dois exemplos. O produto 2, que ele está só com valor de venda, R$ 200, não tem valor de venda mínimo nem valor de venda à vista. E o produto 3, ele está R$ 300, o mínimo é R$ 200 e a vista é R$ 250. Ambos são do grupo motor aqui, ó. Eu vou fazer, ó. E a rotina, né? Eu só vou mostrar antes aqui, ó. Aqui em miscelânea configurações. Ó, aqui na guia opções, eu tenho aqui, ó. Sai à vista, etiqueta, escolha de barro e o desconto é 10%. Então, eu marco essa opção, ó. Se eu desmarcar, aquela opção não vai sair. Eu marco essa opção e coloco o percentual de desconto à vista, tá? Esse percentual vai ser usado na rotina de desconto. Que a gente vai ver agora aqui, ó. Miscelânea, Processamentos, Controle de Preços. Ó, então aqui eu tenho... A primeira coisa, eu quero atualizar todos os produtos ou por grupo. No caso aqui, eu vou botar por grupo e vou puxar o motor ali, que é aqueles dois. Aí, eu defino se eu quero o acréscimo ou desconto, né? Se eu quero aumentar o valor do meu produto ou diminuir. E qual campo que eu quero? Se eu quero o valor de venda ou o valor de custo. No caso aqui, eu vou botar o valor de venda e vou dar um acréscimo, né? O percentual que eu quero acrescentar. No caso, eu vou botar, por exemplo, 20%. Ó, note aqui que ele trouxe os 10% à vista. Eu nem consigo alterar. Isso aqui é aquele campo lá de configurações. E daí, aqui eu tenho assim, ó. Valor de venda mínimo. Eu tenho que marcar, que eu quero atualizar. E botar um percentual. Valor de venda mínimo. Daí, dá um exemplo aqui, né? 80% do valor normal. Digamos que eu... 10% à vista. E 70% do normal. É o valor mínimo, né? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai acrescentar 20% no valor normal. Aí, o valor à vista, ele vai ser 10% de desconto em relação ao novo preço de venda. E o valor de venda mínimo vai ser 70% do novo valor de venda. Tá? Aí, clico em processar. Sim. Vamos ver aqui. Ó. Então, aqui ele não atualiza na hora, né? Eu vou para o seguinte ali. Ó. Aqui era 300, né? Com 20% foi para 360. 10% de desconto, né? Os 36, fica por 324 à vista. E 30% de desconto, né? Que seria o valor de venda mínimo. Fica os 252, né? Seria 36 vezes 3, né? Vamos fazer a continha aqui. Vamos... Ó. Vamos pegar aqui. Calculadora. 360 vezes 0,7. Ó. 252. Isso aí, né? E o outro, aquele que a gente não... Que não tinha, só tinha o valor de venda aqui, ó. 240, né? 10%, que é 24. Né? Fica por 216 à vista. E o... Vamos fazer a continha aqui. Vamos zerar. 240 vezes 0,7, né? 168, que é o valor de venda mínimo. Então, ele atualiza o valor de venda e o valor de venda mínimo, né? E o valor de venda à vista, né? Com base nessas informações que tu colocou aqui. No caso aqui, eu só fiz o exemplo do acréscimo, que é o mais comum. Mas também poderia ser um desconto ou atualização no preço de custo ali. Então, né? O sistema consegue atualizar qualquer produto, qualquer um dos preços. Claro que o desconto, só vai funcionar aqui o acréscimo aqui, né? Quando for valor de venda, né? Porque se for valor de custo, daí não vai atualizar esses outros valores aqui. No caso aqui, eu estou mostrando a atualização de preço de venda, venda mínimo e venda à vista. Certo, gente? Obrigado. Era isso. Até a próxima.